Oh, meu pai, estou a te esperar Meu Senhor, Deus te amor, quero te encontrar Posso ver te descer sobre as nuvens do céu Ao brilhar a luz da cidade Vejo no céu todo azul, belo amanhecer E teus filhos estão a te exaltar Todos juntos louvarão a ti, Senhor Ao brilhar esta luz, a luz da cidade E então vou cantar Santo, santo Eu irei exaltar teu amor Te abraçar e te adorar Pois tu és esta luz A luz da cidade Que prazer será contemplar-te, Pai E saber que estarás Sempre ao meu redor Não mais dor e nem desá Me perseguirão Pois tua luz brilhará Ó Senhor, por toda a cidade E então vou cantar Santo, santo Eu irei exaltar teu amor Vou te abraçar Vou te abraçar E te adorar E te adorar Pois tu és esta luz Eu irei exaltar teu amor 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 E te adorar E te adorar Pois tu és esta luz És a luz da cidade És a luz da cidade Cidade Tua luz Irá Brilhar Brilhar